Então gente, no programa de hoje tá bom, mas tá quase acabando, nós estamos falando de vínculos amorosos, vínculos afetivos, como é que eles são importantes pra gente, né? Eu falei no princípio que a gente se sente mais forte, sente mesmo, e até eu não queria deixar passar o seguinte, essa questão que eu falei dos animais de estimação, porque tem muita gente que critica isso, fulanta tratando bicho igual gente e não sei o que, mas isso é cada vez mais comum, né, Yara? Sim, com certeza, a gente não pode falar em animais fazerem parte da família em si, mas que há vínculos com eles, sim. Afetivos e efetivos, né? E o vínculo efetivo é impressionante, eles fazem parte e tem muito significado na vida das pessoas. E nada de julgar, né gente? Porque por exemplo, esses dias eu conheci uma pessoa, ela mora sozinha, uma mulher, ela tem três cães, ela falou, Roberta, é minha vida, eles é que preenchem, ela falou que não tem vazio, que ela não pensa em homem, não pensa em nada, ela não tem família, ela falou assim, eles são a minha família. Eu falei, quem vai julgar essa mulher e falar que ela tá errada? Não é, Tereza? Sim. Agora, Rodrigo, fala Rodrigo, me conta, tá todo mundo aqui apaixonado com a banda, que começou um projeto, gente, só entrar no Facebook lá, é Sem Limite Pra Sonhar. Sem Limite Pra Sonhar, ruim, você acha a banda. Ah, eu pus no Google, entrou lá no minutinho que eu queria descobrir. Então, assim, muito legal, vocês começaram, e hoje vocês só cantam essas músicas dos anos 80, né? Sim, nós somos músicos, a gente trabalha com outras músicas também, outro tipo de música, mas a gente tem essa coisa, quatro anos de banda, trazendo justamente esse vínculo afetivo com essas canções, né? A gente tem 30, 40 anos, viveu a infância nos anos 80, essas músicas eram tema do amor lá da minha mãe, e tocava no rádio, na novela, e a gente traz aquela lembrança gostosa, né? A música de conforto, né? A gente procura tocar essas músicas e elas trazem sentimentos pra gente. E tem quanto tempo que existe a banda? Quatro anos. Quatro anos. E, gente, é semana que vem que vocês vão fazer com um show aqui em Belo Horizonte, eles vão trazer a Rosana, aquela, como uma deusa, não é isso? Sim, vai ser um empreendimento ousado nosso, trazendo essa figura que é um ícone dos anos 80. Com certeza. Dia 29 ali no Gran Finos, a gente vai fazer o nosso show com a Helena do Rosano. 29 daqui de dia da semana? Sexta que vem. Sexta, gente, programão pra sexta que vem. E essa música de vocês, vocês estão de parabéns, depois você tem que vir aqui pra gente conversar mais, tá? Com certeza. Mas a gente termina o programa com eles. Tereza, curtinho, o que é que nós estamos errando mais, sua experiência clínica, né? Nos nossos relacionamentos. Bom, primeiro eu vou tocar numa questão que eu acho que dá um outro programa, né? Que é a honestidade, a transparência do que você está sentindo em relação ao outro. Bom, isso é a primeira coisa. E eu penso que cada vez mais a gente deva procurar perdoar o outro, né? E se não for possível perdoar, a gente então deve ser muito honesto consigo mesmo, em primeiro lugar, né? E dizer, não dá mais, né? Eu preciso gostar de mim e outra pessoa gostará de mim também, né? Então isso aí é fundamental. Onde erramos? Erramos na medida em que não somos tolerantes com o outro, né? E que não acreditamos que a outra pessoa, ela é passível de erro, assim como nós, né? Com certeza. Então isso aí é fundamental. É fácil a gente, né? Sair da gente, apontar o dedinho no nariz, né? Mas vamos olhar, vamos tentar colocar no lugar do outro, né? Sim. E você terminou o seu raciocínio? Sim. E você fala... Eu estou aqui porque a gente está terminando o programa. Você fala da questão do diálogo, né? Sim. Aliás, é um tema... Um diálogo honesto, né? É o tema central do encontro, da percurso sobre a construção dos vínculos amorosos, né? O momento em que os casais se encontram. Grande parte dos desencontros entre os casais, dos desentendimentos entre os casais, são frutos de mal entendidos. Que é o tema que nós estávamos conversando antes, com o qual tu trabalhas muito bem, né? Quando o casal procura uma terapia de casal, não é para encontrar com o terapeuta. É para ambos se encontrarem, ambos se escutarem e se compreenderem. Porque baseado no que tu disseste, quem é que está com a razão? Dificilmente um dos dois está com a razão. Provavelmente cada um tem as suas razões. E o diálogo propicia esse negócio. Pois é. Olha só, e o seu workshop é amanhã, não é isso? Isso. Para psicólogos só? Não. Para todo mundo? Para outros profissionais também. Para outros profissionais, você sabe onde vai ser o horário, tudo direitinho? Hum, cadê o serviço? Cadê o serviço? É organizado pela Percursos. Olha o site, está no seu site? Está no meu site. Então está aí, o site está aí. E o site da Percursos também. Percursos? Isso, e no meu Face também. Iara Camarata tem as divulgações da Percursos. Iara Camarata, e nós já colocamos o seu site, entra lá no site, tá, gente? Os contatos todos. Valeu, nós vamos fazer um outro, acabou o programa. O processo de coach da geografia clínica, a gente trabalha com a técnica dos três C's, que é a da comunicação. A gente transformar confronto em conflito e fazer isso virar uma compreensão, né? Ah, adorei. Depois nós vamos fazer programa sobre geografia humana, tá? Gente, valeu, obrigada. Mas nós vamos terminar com essa banda deliciosa. Programa de segunda-feira é mais um programa da consciência negra que a gente está fazendo sobre as ações afirmativas. Vai ser legal, tá? Aproveita seu final de semana, vai fazer uma coisa diferente, tá? Tchau, até segunda. Vamos lá, Rodrigo. Um amor de verão tem um sol particular Queima a boca até racha Não tem meio coração Um amor de verão Coen com tudo a favor Foge em ondas de calor E vem outra vibração E vem outra vibração Tchau, 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 tchau